Música Multitv Maringá sempre presente nos grandes eventos E nesta noite você acompanha a cobertura completa A festa de 15 anos com a inauguração das novas instalações Da concessionária Germania Caminhões e ônibus Volkswagen Mamatinha América E neste momento pra brindar essa grande festa Show com a dupla César e Paulinho no palco Eu sofrendo por vivendo, por viver Mas eu te amo, eu vi É uma festa que era só sem você Aqui ao meu lado o anfitrião da festa O presidente da Germânia, o senhor José Carlos Trevisan Ele vai falar pra gente Maringá é o nono no mercado de extrapesados no Brasil? Pois é, isso pouca gente sabe, mas pra você ter uma ideia do potencial nosso e do que nós representamos por transporte brasileiro, transporte em geral, não apenas de grãos, mas Maringá é o nono mercado brasileiro de caminhões de transporte Fantástico isso Queria que o senhor falasse um pouquinho mais dessa noite de festa, de comemoração A gente percebe aí várias manifestações, felicitando a Germânia e a essa nova sede, esse presente que aliás a Germânia entrega a Maringá, aos seus clientes, mensagens inclusivas do deputado federal Luiz Nishimori Enviada pelo deputado Luiz Nishimori, parabéns a todos os dirigentes e funcionários da Germânia Caminhões e Ônibus de Maringá pelo trabalho de destaque na região Deixo meus desejos de muitos anos de conquistas e realizações a todos Esta comemoração tripla pelos 15 anos da Germânia, a inauguração da nova sede e o lançamento do caminhão MAN TGX é mais do que merecida pela representatividade desta grande empresa Devido a compromissos parlamentares, estou em Brasília e não posso comparecer ao evento Desejo muito sucesso ao evento e que a Germânia ainda comemore muitos anos de conquistas e sucesso Luiz Nishimori, deputado federal Um reconhecimento aí portanto dos nossos representantes que estão no legislativo federal do sucesso da marca Germânia aqui em Maringá Eu só tenho a agradecer por isso, na minha fala eu já dizia, eu estou triplamente feliz Porque nós estamos comemorando os 15 anos da empresa que nasceu em outubro de 97 Estamos entregando essas instalações para Maringá Que certamente vai proporcionar uma qualidade de atendimento e de serviço para esse mesmo mercado que eu te falei agora E que é exigente por ser o nono brasileiro na frente de muitas capitais E estou muito feliz porque a gente está lançando um novo caminhão que é o MAN TGX Que vem completar toda uma linha de produtos que a gente já tem disponível para atender esse mercado Tão exigente que é o de Maringá e que merece porque responde positivamente A Germânia aliás sempre teve essa preocupação de colocar à disposição dos seus clientes a mais alta tecnologia E o MAN é prova disso Isso vem de encontro à nossa filosofia porque nós nos preocupamos com o atendimento Com a qualidade dos serviços prestados e com a política da própria MAN Lá tinha a América, antigamente a Volkswagen, que sempre exigiu esse atendimento, essa postura E a Germânia sempre teve essa vocação Nós entendemos que o segundo caminhão a gente vende com o atendimento muito bom na oficina Se você atende bem ele compra outra vez Se você atende melhor ainda ele compra o terceiro, o quarto, o quinto caminhão e assim vai Vale a pena frisar que o padrão dessas instalações é padrão mundial da MAN A germânia na Europa se exige muito em termos de atendimento e apresentação E a Germânia cumpre esse papel e Maringá merece porque é um mercado que responde e atende a gente naturalmente Então nós temos que retribuir também naturalmente 15 anos de Germânia, mas quem ganha na verdade o presente são os clientes com essa nova instalação Exatamente, e a gente espera fazer melhor, nós esperamos atender sempre melhor E quem sabe fazer 20 anos, 30 anos e seguir em frente atendendo o mercado de Maringá e região Agradecer a presença de vocês pelo trabalho e dedicação E agradecer a todos os nossos clientes, colaboradores pelo sucesso do evento Nós estamos muito felizes com isso Em nome de todos os telespectadores e maringaenses, parabéns à Germânia Seja bem-vinda sempre, sejam bem-vindos sempre Prefeito Silvio Barros também participando daqui da festa de 15 anos da Germânia Prefeito, a Germânia faz aniversário, mas quem ganha na verdade o presente são os maringaenses com a instalação de uma nova sede como essa Com certeza, a transferência da Germânia para Maringá é muito boa para a nossa cidade É um atestado de credibilidade que Maringá tem também nesse segmento do mercado E nós estamos muito felizes, muito satisfeitos com essa parceria Maringá-Germânia Porque isso, sem dúvida alguma, coloca a gente também em destaque no mercado de caminhões Principalmente caminhões pesados, onde Maringá já é um polo importante Então, estamos muito felizes e damos as boas-vindas à Germânia A história da Germânia começa exatamente em outubro de 97 Que para mim é uma alegria, porque foi o ano em que eu cheguei em Maringá E foi a empresa onde eu iniciei meu trabalho aqui em Maringá Como vendedor, foi a Germânia Então, depois de 15 anos, a gente vê o progresso da empresa Vê um prédio como esse, uma instalação como essa É motivo de muita alegria, de muito orgulho para todos nós Com essa evolução do mercado de Maringá e da marca Já era necessário que a gente pudesse oferecer instalações mais confortáveis Com mais recursos, com mais área para os nossos clientes Então, ganhamos todos Os clientes que têm oportunidade de desfrutar de um investimento desse Com todo conforto para os motoristas, no atendimento E para a Germânia, que é a razão da existência da Germânia É poder atender esse mercado, é crescer nesse mercado E eu acho que a gente chega nesse exato momento É uma alegria muito grande É uma casa nova, bastante ampla, moderna Atende todos os padrões que a Amanda terminou E eles são bastante rigorosos E os clientes vão desfrutar de tudo isso E a gente tem a alegria de poder participar desse momento com todos eles Qual é a importância de uma inauguração como essa, de uma instalação como essa Que atende hoje todas as necessidades, segue o padrão da Mãe Latina América? Bom, essa instalação, ela consolida a nossa marca na região Porque o caminhão, ele é um bem de produção que não pode ficar parado Então, essa instalação atende todas as normas e exigências da Mãe Latina América Quanto ao atendimento produtivo Era isso que os clientes da região estavam necessitando Então, essa instalação vai solidificar a nossa liderança de mercado na região E agora vai crescer ainda mais com os caminhões extra pesados Vamos falar um pouquinho desse lançamento do Mãe TGX 400 Que já é sucesso, a gente percebe aqui na festa Atrai bastante os olhares Queria que falasse um pouquinho mais dessa tecnologia que foi utilizada no Mãe Bom, o Mãe 29440 que nós estamos mostrando aqui Esse lançamento é o primeiro caminhão da marca Mãe no Brasil Nós lançaremos outras versões de caminhões ainda em 2013, nos próximos anos Esse caminhão é o top de linha da marca na Europa É o mesmo caminhão que roda na Europa aqui no Brasil Tecnologia de primeira qualidade Os clientes que estão rodando estão adorando esse caminhão Realmente, com certeza, será um grande sucesso no futuro Custo-benefício O custo-benefício dele, com certeza, é o melhor do mercado Em termos de consumo de combustível, custo de manutenção O conforto da cabine é coisa de primeiro mundo Na volta daquela estrada, em frente àquela cruzberta Todo ano a gente via Lá no meio do terreiro, a imagem do padroeiro São João da Freguesia De um lado tinha fogueira E renda a noite inteira que acabou pro violeiro E uma tal de Teresinha que a roupa bem bonitinha Sambava nesse perreiro Os nossos clientes agora têm à disposição Uma instalação absolutamente moderna Que seguiu todos os padrões determinados pela Mãe Latina América E a gente agora está em Maringá Num prédio de 26 mil metros Num terreno de 26 mil metros Com quase 7 mil metros de área construída Mais de 20 boxes para atendimento dos clientes Uma área totalmente nova Para recepção, de administração Tudo o que os nossos clientes, na verdade, merecem E sempre vão receber da Germânia Um atendimento totalmente especial E a expectativa de sempre receberem o melhor Não há uma combinação de palavras que eu posso colocar na frente de um postcard No song that I can sing But I can try for your heart It's always better when we're together Yeah, we'll look at them stars when we're together Well, it's always better when we're together Yeah, it's always better when we're together Um lugar tranquilo, calmo Ideal para passar os finais de semana com amigos As férias com a família E que também tem esportes radicais Agitação, brincadeiras E tudo o que se espera de um condomínio resort Nada como ter tudo o que você quer De verdade, pertinho de você Logo ali no Rio Paraná Conheça o condomínio Porto Rico Resort Residence Diferente de tudo o que você já viu Consultório Odontológico Dr. Rafael Tanuri Um dos mais modernos de Maringá e região Especialista em ortodontia Ortopedia Facial Implante, venha nos fazer uma visita E agende um horário Aqui ao meu lado, o seu Paulo Pinho Ele que é diretor do Banco Volkswagen Vai falar um pouquinho mais pra gente Dessa parceria com a Germânia Uma noite de festa, uma noite de comemoração Sem dúvida Nós temos na Germânia, né Já há 15 anos Um excepcional parceiro aqui no Paraná Um grupo que vem crescendo Que também está instalado em Presidente Prudente No interior de São Paulo Onde nós também temos o mesmo bom relacionamento Que encontramos aqui em Maringá E hoje nessa nova casa, né Nessa bela sede Que eles entregam pra Maringá e região Nós gostaríamos de parabenizar realmente o grupo Aqui ao meu lado, o senhor Sérgio Zonta Ele que é presidente da ACAVE Associação... Brasileira dos Concessionários Mãe Latina América Já que a gente está falando de concessionária Eu gostaria que o senhor falasse em nome de todas as concessionárias Que existem hoje aqui no Estado, no Brasil, na região O que significa, que representa uma inauguração de uma sede como essa Inicialmente, pra nós, é motivo de orgulho e satisfação Estarmos aqui inaugurando essa nova e moderna concessionária Mãe Latina América Do investimento que a Germânia, através do seu diretor-presidente José Carlos Trevisan Está fazendo E além do mais, o Trevisan também é diretor da nossa associação Nós estamos aqui prestigiando Porque esse investimento mostra junto à fábrica e ao banco Que nós acreditamos na marca E investimos e acreditamos no nosso futuro A Volkswagen Caminhões Ônibus e Mãe Latina Amã São duas marcas independentes E hoje, nesse momento, nove anos Líder de mercado no segmento de caminhões no Brasil Isso tudo se deve à parceria e ao envolvimento da fábrica E da rede e do banco Volkswagen Parceria de sucesso E com certeza, com os novos produtos Mã, TGX Nos extra-pesados, esse sucesso vai continuar Ao meu lado, o Sérgio Petri, ele que é gestor do banco Volkswagen Vai falar pra gente hoje O banco Volkswagen se consolidando no mercado Facilitando pra quem quer adquirir caminhões como esse hoje do lançamento Mãe Gostaria que você falasse um pouquinho mais da questão da economia Com certeza, nós do banco Volkswagen Na realidade, nós somos um dos maiores Na realidade, o maior banco de montadora No segmento de caminhões e ônibus E não poderia deixar de estar prestigiando aqui um concessionário Que há mais de 15 anos atua conosco como um grande parceiro também Mas em termos de mercado, principalmente no lançamento do Mãe, do TGX A gente tem taxas super competitivas E isso está sendo um sucesso, não só a marca que é líder de mercado Como o banco Volkswagen também Que é líder de mercado no segmento de caminhões e ônibus Então, quem quiser adquirir um Mãe TGX 400 É só procurar pelo pessoal do banco Volkswagen Sim, com certeza Aqui no próprio concessionário Aliás, em todos os concessionários Nós temos uma pessoa específica que trabalha no segmento E, obviamente, dará lá todas as condições possíveis Pra se fazer um melhor negócio na compra de um Mãe TGX E não só no Mãe TGX Como em qualquer outro produto da marca Volkswagen Caminhões de Ônibus e Mãe Aqui ao meu lado, Carlos Eduardo Roca de Almeida Ele que é gerente regional da Mã Sul América Latina Gostaria que você falasse pra mim, Carlos Hoje uma noite de festa, uma noite de comemoração O que os clientes da Germânia podem esperar de uma nova sede O que isso representa hoje pra Mã América Latina na região sul Boa noite, boa noite Adriana Pra nós da Mã Latina América Esse evento é um motivo de orgulho A gente, inaugurando uma nova sede da Germânia Caminhões Uma concessionária, uma concessionária exemplo Que nós temos aqui na nossa região Nós temos, ao mesmo tempo, lançando um novo produto Um segmento específico de mercado Um segmento exigente Que demanda uma atenção especial Então, é um momento desafiador Um momento especial pra nós Da Mã Latina América Está compartilhando com os nossos clientes Esse momento, como eu disse Sem querer ser repetitivo Mas um momento mágico Que nós estamos aí Era o único segmento de mercado Que nós não atuávamos Até o início do ano Então, hoje nós estamos inaugurando Mais que inaugurando essa nova Essa bela instalação Nós estamos mostrando pela primeira vez Essa maravilha que é o TGX Pra esse segmento de extrapesado Que é totalmente peculiar Totalmente específico E que nós estamos entrando Mas entrando já Dentro de uma marca líder de mercado Que é a marca Volkswagen Eu converso agora com o Orlando Macedo Ele que é gerente de pós-vendas Aqui da Germania E vai falar pra gente Desse lançamento Que é o Mã TGX 440 Um caminhão pra ninguém botar defeito, Orlando? Não, realmente esse caminhão Vem atendendo toda a expectativa de mercado Tanto na parte de negócios Porque é um caminhão econômico De bom torque Quanto na parte de atender ao motorista É um caminhão extremamente confortável Ergonomicamente muito bom Você tem todos os instrumentos Ao alcance da sua mão Você tem banco de altura regulável Uma cama extremamente confortável Então ele atende as expectativas Tanto do empresário Quanto do motorista Falando de custo-benefício, Orlando? Nessa categoria É o melhor do mercado Foram feitos alguns comparativos Contra outras marcas E ele se mostrou muito bom De consumo de combustível Eficiente, econômico Dotado da mais alta tecnologia Tudo isso pra facilitar a vida De quem percorre as estradas do país É isso aí Nós nos preocupamos com o empresário E principalmente com o motorista Que é ele que conduz essa máquina aí E ele tem que ter todo o conforto do mundo E por falar em preocupação com os motoristas A Germânia tem uma campanha interna Que chama-se Programa Caminhão Nota 10 Orlando, fala pra gente Explica como é que funciona Essa campanha visa instituir Uma nova cultura dentro da concessionária Cada um dos nossos colaboradores Tem que se preocupar com o caminhão Como se fosse dele Tentar fazer o melhor serviço possível Com preço mais justo E da melhor maneira Aumentando a durabilidade do produto O rendimento E principalmente o custo de manutenção do veículo A gente quer ter mão de obra justa Com preço justo E aqui ao meu lado O Paulo Martinelli Ele que é empresário do ramo de transportes E que foi o primeiro a adquirir O MANTE GX 29400 O que você espera dessa máquina, Paulo? Eu espero Um caminhão que dê bastante produtividade Que pare pouco Que é o esperado Todos nós do ramo de transporte Espera isso aí Que o caminhão não pare E pelo que a gente já tem Informação da marca MANTE É o que a gente tem Bem dizer, certeza Do que vai acontecer De muita rentabilidade Custo-benefício Entre eles a economia Baixo nível De utilização de combustível Com certeza É o que a gente está esperando Vocês costumam rodar bastante as estradas A questão da segurança Da tecnologia Ajudem muito? Sim Com certeza É bastante conforto Para o motorista É um caminhão completo É... Com certeza É uma marca Que vai dar certo no Brasil Esse MANTE Que você adquiriu Vai estar rodando Quais estradas brasileiras? Ele vai rodar na região Nordeste do Brasil Por quê? Por quê? Vamos de ver Tu, as, exis Maringá Obrigado Obrigado.